Não, não, cara, não, 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 cara, eu acho que o tabuleiro aumentou, não, não, aí lindinho, aí, não, 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 aí, 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 ó, ó, agora tu deu uma carta pro velho vamp, não, cara, quando eu tô do seu lado, você não faz essa, cara, você arrastou, agora o que é? Velho vamp, você tem troca? Não, tenho, tô pensando se eu preciso ou não. Velho vamp, velho vamp, latex sangra, velho. Latex is dead, não, mas ele tá dead ali já, nem pensando mais nele, é, real, ele não pegou carta agora, né, eu fui buscar uma água, ele não pegou, não pegou, então, ele tá ripadão, ele fez a gude pra você, enfraqueceu a Polônia e você vai mergulhar ali. Exatamente, velho, a Polônia é teu, é teu, oliminha, é teu, pega, é teu, vai lá, é teu. Sei não, esse convite aí tá meio estranho, velho, isso vai ter troca em cima, velho. Caramba, oliminha, mano. Vai lá, olha, olha, olha. Eita, chalapada, puta, chalapada, minha amiga. Que lapada, rapaz. Que lapada, né? Caralho, quanto que tá dando a troca? Mais 5x5, nossa, ele saiu clicando. Rápido é pra humilhar, velho. Ele saiu clicando, tipo assim, eu não me importo. Ele nem sabe quantas ele perdeu, ele não tá nem aí, velho. Que lapada, velho, que lapada. Ele pode deixar pro Laitex pegar essa Polônia aí, tem que ter cuidado, velho. Eita. Cara, agora, às vezes, por uma carta, vai ter gente se matando. Aí que tá, né? Por uma carta. Caramba, velho. Ó, o BT que tá na gude, né? Tem ali, ó, pega a cartola. Aí, mérito do BT, velho. Mérito do BT, velho. É, velho. Mérito do BT ali. Mérito total do BT, que soube brigar ali, a luta no México. E tá aí. E aqui, ó, se a gente jogar direitinho, a Inglaterra dá pra eu, tu e ele mamar, ali, minha. Se jogar direitinho, todo mundo mama, cara. Com todo o respeito, velho. Se ordenhar da forma correta, vai todo mundo tomar o seu leitinho. Nossa, não vai ter leitinho não, BT. A Inglaterra até que tentou. Sem leite por hoje. Pra mim, pra mim. Pra mim, acabou, cara. Eu não tenho onde pegar a carta agora. Eu não tenho onde pegar a carta. Eu vou ter que esperar alguém se enfraquecer. Sem leite. Cara, eu não vou pegar a carta. Eu não vou pegar a carta. Eu vou ficar de boa, tá ligado? Vou ficar de boa. E vou passar. Eu vou passar a rodada. Caralho, Gal, depois daquela conversa, tá mamando cinco da África há uma hora e meia, hein, velho. É por isso que tá duro, velho. Cara, encerrei o meu turno, senhores. Eu nem ataquei. Sem carta pra mim, velho. Eu não tô mamando nada, velho, Vamp. Eu não pego nem mais carta, cara. Pô, mas é cinquinho, né? Mas eu não vou fazer troca agora. Eu tenho troca, mas eu não quero. Não, que Oriente Médio, cara. Esse daqui tá... Tá jogando muito recuado, Galvez. Presente. Eu vou ter que esperar alguém atacar o outro, cara. Eu tenho que jogar recuado. Olha lá a minha situação. Eu não tenho, cara. Sem cada um dos dois lados. Eu vou esperar alguém atacar, velho. Mano, tá uma situação. Tá uma situação. Tá uma situação. Tá ligado, velho? Tranquilo. Tá uma situação que agora ninguém tem aonde tirar carta. Eu tenho. E eu tô guardando aquela do comeback. Eu tô guardando a troca da revelia. Eu quero mais é que alguém entre em mim. Olha lá. Eu tenho troca também. Eu desafio. Se vir fazer gracinha, vai mamar, cara. Se vir fazer gracinha, vai mamar. Lindinho, eu vou falar assim, né? Eu acho que o Galo tá até no blefe. Pode ser até que ele tenha. Mas tu não tem, não, pô. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Olha lá meu número. A verdade é que a gente quer enganar. Ah, vamos embora. Vamos ver. Cara, Lindinho. Lindinho. Se você tem carta e não tá colocando em Vladstock pra quebrar o BT lá em cima, tu é um palhaço. Galo, esse jogo existe uma lógica que às vezes o cara usa carta, te ataca e ele fica quebrado. Aí você usa, depois dele, você vai no cara. Você não tem carta pra dentro? Eu não tenho carta pra dentro, mano. Você não cai pra dentro, então. Porque eu não faço nem fronteira com tu, Lindinho. O melhor que você se não quer mamar. Vamos fazer a da broderagem? Eu não te cutuco. Entendeu? Pode colocar. Ué, como assim? Tamo junto, tamo junto. Como assim? Eu não cutuquei o Lindinho ainda. Mas ele tá falando isso porque ele tá pegando mais cinco todo round, o Lindinho. Mas no seu tempo, Lindinho, pra terminar a rodada aí. O super vilão deste tabuleiro se chama Felipe BT. Eu posso falar? É. Eu nem consigo. Antes, você começava a falar pro Lindinho, pro Liminha, que o Liminha não ia matar mais bobo, não. Mas o Lindinho, os moleques, todo mundo, eu ficava puto contigo. Hoje em dia eu saio do jogo e falo, que cara inteligente. Eu, né? O Mastermind. Eu. O Grant, né? Você pra mim é o Carregan, velho. Você é o Carregan dos games aleatórios. Detalhe do Shida. Olha lá, velho Vamp cutucando pra ver o que sai dali, ó. Que isso, VV. Aí, ó. Tá mamando, hein? É a única coisa que dava, gente. Ó. Quer a leitura, BT? Vai pra Europa, pô. Quer a leitura, BT? Ó, você tá mamando. Vai pra Europa, pô. Quer a leitura, BT? Eu, você e Liminha, o jogo acabou pra nós três. Sabe por quê? Vai ficar a mamação de carta ali, né? Vai. O Liminha tem uma carta. Você tem quatro, mas eu acho que tu não tem troca. Se você tiver troca, tu sangra. Mas se tá feliz com mais cinco ali, eu acho que eu te li. Agora ali, vai ficar uma Amanda do outro lado. Mas sabe o que é? Cabe a BT e Gal? Eu tenho troca, velho. Aí, rasgar eles ali. Mas eu não vou. Eu não vou fazer o que eu faço nos outros jogos. Eu não vou meter um 50x20 a troco de nada. Eu vou ficar na minha, velho. Na hora que alguém vier, eu tenho um comeback e vou ficar grandão, velho. É? Eu não caio mais nessa, não. É. E também tem a questão, né? É, esse que eu tô falando. Eles rasgam e a gente rasga de lá. Cara, eu tô suave. Eu vou de novo, sem troca, velho. Vou de novo. Eu não vou me quebrar em lugar nenhum. Não vou 23 contra 14. Eu poderia tentar a Polônia aqui, mas também não vou. Porque aí acaba o meu jogo, velho. Se eu for, eu acabo com o meu jogo, velho. Ó, o que vocês têm que fazer... Esse set é aquele set pra alguém sangrar, tá ligado? É, é. Isso daí é uma cilada, velho. Esse set só faz a fronteira com Moscou. Mas você tinha que deixar um pouquinho mais nesse set. Pior que eu me confundi nos negócios. Eu pensei até em fazer a troca pra fortalecer, mas não vou. Eu vou fazer um teste só. Ó lá, ó lá. Ele vai... Ó lá. Mais um teste. Mas vai, mais. Mais umzinho. O mundo pede, o mundo pede. Mais umzinho. Não dá, não dá. Cara, aqui o Limea não tem troca. O meu medo. O Latex, ele pode ter troca. O meu medo tá aqui, ó. Latex. Eu vou os três. E aí, ó. Fazer mais três aqui. E, ó. Tá aí, ó. Encerrei. Tá aí, ó. Cara, eu tô suave. Eu não vou trocar agora, velho. Cara, o War bem jogado, ele é feio, mano. O War bem jogado, ele é feio. Principal, o maior jogo de War da história. Sim, esse aqui, se tiver um título pra... O maior jogo de War da história, velho. O War bem jogado, ele é feio, tá ligado? Mas ele... É a guerra. Que fica o cara olhando pela... Fica aquela... É. Aqui, os caras nem plantaram na B ainda. Os caras só entraram no bomba e já estão guardando arma. O CT já tá guardando arma. Mano, não tem. Todo mundo passou. É um ar da game, tio. Todo mundo passou. E o que que vai acontecer? Vai o Liminha ficar cutucando essa Suécia aí, ó. De pouquinho em pouquinho. O Liminha vai colocar três ali na Inglaterra, cutuca. Três e cutuca. Até uma hora que a Suécia vai arder. Mas... Não, mas, ó... Ó, 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 ó. É aí. É aí que o jogo bonito... É aí que o jogo... Aí eu não entendi. Não, não, cara. Eu ia ter que jogar um de quatro sete. Não, 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 não. Cara, eu acho que o tabuleiro aumentou. Não, não. Aí, lindinho. Aí. Não, 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 não. Aí, 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 ó. Agora tu deu uma carta pro velho Vamp. Não, cara, quando eu tô do seu lado, você não faz essa, cara. Você arrastou. Agora... Aí a gente tá meia hora fazendo propaganda, velho. Do melhor fúdio da história, tu dá uma dessa, pô. Não, eu quero ver o velho Vamp, o que que ele vai deixar no Japão. Porque aí, aí você recua essa Inglaterra e vão ficar grandão também. Que isso, VVV? Eu deixava pra você, VVV. Não, deixa mais. Deixa mais. Se não, Liminha. Liminha. Seis é uma batalha muito justa. Liminha, Liminha, recua essa Inglaterra. Liminha, recua a Inglaterra, Liminha. Vai ter que se agilizar. Começou ali a palhaçada. Não, 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 não. A Letty chora. Eu te deixei em um, velho, velho. Não, mas, ô, lindinho, eu não posso fazer isso, senão o mundo é contra mim, entendeu? Cara, quando o jogo, mano, quando o jogo, quando o jogo, cara, com a primeira vez, a primeira vez que a gente joga isso e o jogo ficou gostoso e eu pensando assim, como é que alguém vai fazer uma play? Aí a play que vem é essa play, velho. Gal, se eu tiro mais dos 18 ali, fica 40x15 pra mim encontrar. E aí o latex pega a carta, entendeu? Mas, ó, você entende que o jogo travou? E o jogo travou por um motivo. Sim, não é mais. Pra alguém se arriscar. Travou pra vocês, eu venho quente. Não, não, eu venho quente. Claro, velho, com o cara do seu lado te dando uma carta. Não, mano, ele me deu só agora, Gal. Gal, Gal, deixa eu te falar, Gal, eu não dei carta nenhuma, Gal. Se eu não fizer isso, eu vou perder o jogo. A real, você vai entender o que vai acontecer. É, eu preciso reunir numa tropa só, não tô facilitando nada. Não, aí, ó, Liminha, parabéns, velho. Você assistiu, você assistiu esse ato, tá ligado? Esse ato nocivo no tabuleiro e você deixou 26 na Inglaterra, tá ligado? Você tinha que ter recuado e fazer jogar o jogo que os caras estão jogando, Liminha. Cada um ama uma, cada um ama uma, tá ligado? Eu tô aqui, eu vou fazer o jogo. Se o velho, que lindinho. Faça o que sua consciência mandava, Liminha. Nada disso, Liminha, não entra nessa, nada aconteceu. Eu vou jogar certo, eu vou jogar certo. Vocês querem jogar? Liminha, você sabe o que eu fiz ali, Liminha? Você sabe explicar a minha jogada? Eu vou jogar certo, faça o que sua consciência mandava. Você sabe explicar a minha jogada ali, Liminha? Ah, mas o velho Vamp vai te comer aí, Lindinho. É, então, eu preciso mover tudo pra um lugar só, senão... Ah, mas, Lindinho, uma troca, Lindinho, é 60. É, cara, uma troca, você deu uma troca pra ele, que é 60 cartas, sem ele sangrar. Mas como é que eu vou atacar 8 contra 10, Gal? Você espera, Lindinho? Não, você espera, tá vendo que ninguém tá atacando? Eu espero, ele... Ele tá me atacando, eu espero ele me varrer do mapa, né? Mano, todo mundo tá esperando, o velho Vamp, ele não tinha troca, Lindinho. É isso que a gente tá tentando explicar. Agora você deu a terceira carta pra ele e, de repente, ele tem troca. Ah, eu preciso reunir num lugar pra poder atacar. Não, eu ganhava ali, era velho, ia depender da sorte. Eu tinha 25-7 no BT, tá ligado? É metade, metade, viu, Lindinho? Eu ia na Europa 25-7 no BT, mas ia ser ruim pra mim, porque eu ia sangrar e ia tomar a volta. Ah, isso aí tá estranho, cara. BT, eu acabei de atacar, eu não tô na... Pois é, mas se você não tivesse nem deixado aquele 1 lá... Lá, você não precisaria ter feito isso agora. Você deixaria tudo equilibrado, o Vamp ia ter que sangrar pra pegar carta. Mas... Agora vai ficar 3-1, 3-1? Mas como é que eu ia pegar carta também? Agora deixa um nessa... Ah, deixa um! Fez isso pra ele pegar carta também, pô. Eu fiz aquela calda de vocês pra exterminar o velho Vamp, é por isso que eu tô nessa... Calda de vocês, não. Isso é do Gal, precisa apresentar o Chiei. Verdade, verdade, Lindinho, bem lembrado. Deixa um, Lindinho. No início da guerra, eu fiquei com um território e tentaram me eliminar. Esse 3-E prejudicial pra tu, que desguarnece... Não, 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 3 é bom, 3 é bom, BT, porque aí joga... Não, 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 deixa 3, se for deixar, deixa 3, porque aí ele joga 3 dados. Aí o cara tem que jogar. Gal, ele vai me varrer, Gal, eu preciso reunir meu exército pra poder atacar, senão não tem como. Ah, quem tá aqui no meu chat sabe como que tá meu jogo, tá duro, tá duro. Não tem o que fazer, cara. Cara, o Lindinho, mesmo quando eu não faço fronteira com ele, mesmo quando eu não tenho nada a ver com ele na história, ele faz um jeito pra me irritar nesse jogo, velho. Gal. Ah, tá bom. Se eu não fizer isso, eu vou mamar. Eu acho que eu já mamei de todo jeito, na verdade. Cara, ó, pensa nisso. Não é choro, não é nada. Tá eu, BT, Liminha e Leitex quebrando a p*** da cabeça pra achar uma carta. Ele dá 3 pro velho Vamp. Tá ligado? Ele deu uma, um... Não, não, não foi uma, não foi uma. Gal, não, não, não. Deixa eu te falar, eu não dei carta. Tá ligado? Pensa nisso. Se eu ganhar um jogo e ficar vivo, é isso. Não, tá certinho. Mas você tem que dificultar, Lindinho. Mas não dá... Se eu distribuir ali, ó, você me ataca pelas costas. O velho Vamp coloca 10 cartas ali naquele 10 dele, ó. Já pôs mais 4 ali, ó. Mano, não é um problema dele, velho. Porque, tipo, isso... A troca, a troca agora, ó, pra você ter uma noção, velho. Ó, ó. Uma troca é mais do que eu tenho de exército no tabuleiro inteiro, velho. Uma troca. Uma troca. Você dá uma troca pro cara... Não faz nada, velho. Tá ligado? Deixa agora. Não, eu só não vou matar ele, porque se eu mato um dele, o BT faz troca e tira ele, tá ligado? Tem que ficar ligado. Agora é isso, fica com o seu Japão aí, eu não preciso disso, não. Aí você jogou, velho. Aí você jogou. Aí você jogou. Aí eu tiro... Eu tiro o meu chapéu, porque aí você pegou as cartas, se aproveitou e travou a mula lá. A cólica da Letty passou, pô.